Hello my friends, aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Por gente, grande exchange, OKX, na verdade é OKX, né, mas antes era OKX, que mudou para o OKX, é OKX, né, porque X é X, limita saques e revolta clientes. Vamos dar uma olhada nessa matéria, importantíssimo isso, exchange não é carteira, eu já falei, mas primeiro roda a vinheta. Cripto BR, se você quiser comprar suas hardwallets em uma revenda autorizada, com maior número de carteiras disponíveis, beleza? O link está na descrição, vamos dar uma olhada, tem uma hardwallet, não deixe na corretora, porque se a corretora faliu, baubau, juvenal, se estiver na sua carteira, só você pode mexer com seus fundos, beleza? Olha aqui, vamos dar uma olhada. Pelo menos dois clientes acusam a OKX de suspender seus saques e congelar fundos com mudanças em regras repentinas. É que tá, Edson, pode acontecer na Binance, pode acontecer em outras corretoras, pode acontecer com a corretora do Brasil, pode, pode acontecer em tudo quanto é lugar. Depois, no fim, eu vou dar a solução, que é utilizar o P2P, tá? A popular corretora OKX, pra vocês verem, ela tá no top 7, com um volume de mais de 1 bilhão de dólares, olha aqui, ó, nas últimas 24 horas, então ela é a sétima maior do mundo. E não é qualquer corretora, não, por isso que eu falei, é uma grande corretora. Uma das maiores do mercado, em volume diário, limitou os saques inesperadamente, causando revolta com as novas medidas sem anúncio prévio. Via Reddit, o usuário Jeter72 anunciou que a OKX limitou os saques de todos os clientes que não possuem KIC, siga em inglês pra conheça seu cliente. Com as novas regras, todos os clientes que não possuem uma conta verificada com documentos poderão retirar apenas 5 mil dólares uma vez da vitalícia, ou seja, uma vez só. Mas se você depositou mais, tem que fazer o KIC lá. A corretora de criptomoedas limita saques sem anúncios públicos. Clientes cogitam a ação coletiva. Na publicação revoltada do cliente, utilizando o Reddit, que não se identificou, ele disse que foi surpreendido a na OKX após realizar um depósito na corretora. Isso é o grande problema que eu bato na tecla. A corretora, ela deixa você depositar o que você quiser. Ah, quero depositar um milhão. Beleza, deposita. Quero um bilhão. Aí, na hora de você sacar, faça dancinha da chuva, declaração de pôr de renda, quero tudo. E isso aí acontece em nacionais também, tá? Então, de acordo com o usuário, ele realizou um saque em sua conta que vinha fazendo há meses, mas acabou tendo seus fundos bloqueados. Ou seja, ele depositou, depois foi tentar sacar e não conseguiu. Ó, na segunda-feira, a OKX silenciosamente começou a bloquear todos os saques de conta QS1. Sem abismo prévio. Ela também criaram um limite de depósito. Ó, ao menos criaram um limite de depósito, mas antes não tinha esse limite. Ou seja, no mínimo você tinha que poder sacar o quanto você depositou. É o mínimo, né? Agora, ao menos colocaram limite. Não sei como que vai fazer esse limite de depósito, né? A blockchain não tem limite. E bloquearam todos os fundos depositados. Ah, olha aqui, fizeram um limite de depósito. Não tinha entendido essa parte. Só que todos os fundos acima do limite é bloqueado. Fui depositar os fundos para fazer a minha negociação, já que estou há um tempo sem problemas, né? É sempre isso. Nunca tive problema com nenhuma corretora até ter. Já estou há algum tempo sem problemas e recebi um aviso que meus fundos estão bloqueados porque o meu limite de depósito foi excedido. Meu limite de saque foi reduzido de 10 BTC por dia. Para 5 mil vitalício. Ou que 2.500 já haviam sido usados de alguma forma. Portanto, não havia como reverter o depósito que acabei de fazer ou retirar alguns fundos da corretora. O que gerou ainda mais estranheza no cliente é o fato que no domingo dia 30 ele utilizou normalmente a corretora. Com isso, ele entende que a corretora o pegou de surpresa. Para liberar os valores, a corretora de que Toméza exigiu uma verificação que o cliente julgou rigorosa. Envolvendo até ligar o webcam, não falei, e apresentar os documentos ao vivo. Após procurar o suporte, ele disse que o atendimento atua de forma evasiva e enganosa chamando seu bloqueio de fundo de sequestro de fundos. Eu tinha acabado de depositar e sacar no dia anterior sem problemas. Acontece que foi uma mudança em todo o site que bloqueou todos os usuários de sacar seus fundos a menos que eles pudessem concluir o QIC extremamente invasivo com o webcam ao vivo. O porto é intencionalmente invasivo e gira em torno da questão da mudança da política enganosa do sequestro de fundos. Ou seja, do sequestro de fundos do usuário. Se você deposita, você não consegue sacar. Vale lembrar que desde a falência da FTX, várias corretoras endureceram seus controles de QIC. Então, sempre que você utilizar uma corretora e for depositar para variar, entra no suporte, verifica isso, verifica nos termos de uso. Geralmente, lá na hora de depositar, tem um limite de depósito, limite de saque, já para você não ficar com seus bitcoins, suas criptomoedas presas na corretora por qualquer motivo que for. O mais certo dessa corretora fazer era, como não pedir a QIC, e falar, a partir de tal data, vou começar a pedir a documentação. Quem não tiver, vai ter um limite, a CST é assim. Isso era o mais certo, não no dia para a noite mudar as regras, e falar, mudou, agora se vire. Cara, como eu falei, corretora é só para você fazer um trade rapidão. Mas nesse caso aqui, dele, ele foi fazer realmente isso. Ele foi fazer uma operação e foi pego de surpresa. Por isso que eu desconfio das corretoras. Infelizmente, não tem jeito, né? Ah, então só pode ter sido uma regulação. Mas quando vai vir uma regulação, ela já avisa ontem. Ó, vai ter uma regulação assim, né? Vou precisar dos seus documentos, as altas. Então, por isso, eu utilizo um P2P, a Forte Exchange. O link está na descrição. Eles foram, né, nossos P2P da cripto-vair, ainda são. Hoje, quando a gente precisa fazer uma operação ou outra. E eu fiz uma live com eles, tá? Tem um Bitcoin todo dia também, que você deposita lá. Eles compram todo dia Bitcoin para você e mandam uma vez por semana. Tem um link do WhatsApp, tá? E do grupo do Telegram. Se vocês quiserem mais informações, óbvio, né? Não é que o P2P não vai pedir sua documentação para saber quem você é. Também vai. Porém, ele não vai bloquear o seu fundo. Antes de você depositar, ele já vai fazer todas as perguntas. Você vai conversar, né? Aí as pessoas falam para mim, Ah, qual que é a taxa? Qual que eu não sei o quê? Cara, se você tivesse comprado um mês atrás, né? Você não ia nem... Eu nem ligo com taxa, porque eu não ligo mais para isso. Por quê? Porque eu sei que o Bitcoin, né? Invariavelmente, né? No futuro, depois do Reven, daqui a alguns anos, ele vai valorizar. E se eu fosse ficar, eu já fiquei muito, né? Qual a gente tem melhor taxa, tal, tal, tal. Eu vou perder 1% aqui. Ah, cara. No final, a porcentagem que você ganha tendo cripto e mantendo essa carteira Bitcoin é muito maior do que 1%, 2% por transação. E, né? É o serviço do cara. Eu pago por serviço do cara. Eu pago por agilidade. Beleza? Então, vamos ficar esperto, tá? Quem tem fundos nessa OKX aí já fica esperto. Já fica esperto, porque se você for depositando e sacando e não tiver o QIC, vai bater nesse limite de 5 mil dólares e aí já era. Aí você vai ter que fazer em inglês pelo visto aí, né? Imagina. Bom, então é isso. Boa quarta-feira para todo mundo. Espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou desse vídeo... Ah, só um último recadinho, um negócio engraçado. Lembra do vídeo que eu fiz da menina lá falando que o Bitcoin era a maior mentira do século? Fizeram um NFT dela. Não fui eu, tá? Carol, olha o NFT aqui. Ai, ai, aqui, ó. Do vídeo. Não sou eu, tá? Alguém fez o NFT. Ah, mas... Não sei. Ela não entende de cripto, né? Tomara que ela estude e tenha um pouco de Bitcoin, porque vai precisar no futuro. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho e o táxi me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. E por resto, se corre atrás. Fui.